Bem-vindos! Bem-vindos! O bilhado agora, quando eu digo bem-vindos! Eu nunca sou esperado disso! Eu sou educado, eu tenho educação desde pequenino fui sempre muito bem educado, portanto recebo bem as pessoas, isto é quase como se estivesse a receber em casa, não é? Tu dizes bem-vindo a alguém que vai à tua casa À tua ninguém vai, ninguém gosta de ti Não, mas eu gosto mais de bem-vindos ou filhos, calem-se, mais uma semana mais um convidado ou uma convidada, esta semana Sério? Uma convidada? É verdade! E onde é esta troca? Esta troca foi porque eu achei que tu tinhas que experimentar outras coisas e já que não as queres experimentar de outra maneira, trocaste lugar Promessas, promessas Foi o que eu achei, que o Iriado tinha que não sei, enfim, queria Mas se calhar falámos com a convidada Ela andou, 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 andou caminhou até aqui chegar E quem é que temos esta semana? Iriado Quintela Bárbara Norton Olá! E vi a pé! E vi a pé! É verdade! E chegaste primeiro que ele! E sempre com o Istar! Chegámos todos primeiro que ele, na verdade Mas é claro, eu trabalho Ah, eu também! Tu, querida, claro que sim Eu trabalho às 5h30 da manhã Porque ele está uma semana inteira à espera de vir aqui No Sheetex Engraçado, mas isso é verdade E sabes porquê? Vamos aqui esmiuçar esta questão Porque já que estamos a desperdiçar minutos de início do programa Linda, maravilhosa Obrigado, tens vindo Quase vindo Mas ele é meu agente! Ah, pronto, também é meu! Também é meu! Se calhar vamos fazer um clube e t-shirts Não trabalhamos Não trabalhamos por causa de mim Por acaso Já, agora foi infeliz Vamos continuar Porque agora está uma sentida para o cabo Já vamos Agora está uma sentida para o cabo Está a fazer ou vai fazer Ai! Já sabes tourear? Olha! Assim, só logo! Bem, isso vai logo! Sem lubrificante Sempre a aprender Sempre a aprender Olha, uma boa resposta Sempre a aprender Pronto Sim Porque não, ao contrário de ti Que estás cristalizado Quanto mais não seja Só por causa da maquilhagem Estava eu a dizer Aliás, e eu ia dizer Bom Como é que conheceste o João então? Ai! Como é que aconteceu isso? Isso aí vai ficar entre nós Vai ficar no segredo dos deuses Não contas Espera aí um bocado Não, fica entre nós dos dois Ela ia contar agora Não, fica entre ela e o João Mora Caetano Fica Fica Um grande abraço Que horror É uma coisa que querem manter a dois Sim, é nosso É uma coisinha nossa Acho bem Não, não, não Isso fica nosso Acho que há coisas que têm que ficar no íntimo Que não podem ser partilhadas Sim, já há muita coisa que E digo eu que estou aqui sentada a fazer perguntas Não é que é isso? Claro, é perguntar Mas é giro Também tenho a liberdade de dizer que não digo Claro Ou que não falo sobre isso Não, acho que em princípio Não, mas a Xir Foi muito Foi muito Eu não estava nada à espera Não estava nada à espera De conhecer o João Mas ainda bem Ainda bem que sim E pronto Não vou falar mais sobre isso Quando é explorado Não, não, não vamos falar mais Antes que Não vamos falar mais sobre isso Eu ia só perguntar O que é que te fez apaixonar por ele E se podemos saber ou não? Oh, tanta coisa Muita coisa É muito puro E já é muito difícil encontrar pessoas assim tão puras Sem Não é fácil com a nossa idade Da nossa geração Encontrar pessoas que ainda são Não estão tão massacradas com a vida Ou Acho muito puro e leve Há uma pessoa leve E seguro Foi uma coisa que também me atraiu muito nela Sim Muito bem Muito bem Olha, eu agora gostava de fazer uma pergunta Para lá estar Podes não responder Claro Mas eu lembro-me Nós estivemos há uns dias juntos E tu referiste um episódio que te deixou muito feliz Acerca do João Que ele deu uma entrevista Sim E eu já me recordo para que meio é que era Não sei se me consegues recordar Infocul Infocul Não sei bem o que se chama Infocul Infocul Ok, tu também estás recordado a conversa Não, mas eu conheço o meio em si Porque sou a pessoa que sabe coisas Olha, estávamos no Madeirense Um grande abraço A Manoel Madeirense Comigo nem uma larva Não é? Menos todos Sempre numa dança Um grande abraço Um beijinho E pronto Estávamos a conversar sobre Sobre várias coisas E surgiu o João na conversa E tu disseste Estavas muito embevecida Porque ele tinha feito Quer dizer Tinha dado essa entrevista Tu recordas-te mais ou menos O que é que ele disse Ou O que é que te encantou ainda mais Para esse homem que pelos vistas É encantador desde o início Porque tu disseste a pureza Porque o João é muito discreto E não gosta Bem, não gosta É da personalidade dele Não falar sobre a vida pessoal dele E então achei querido Porque eu não fazia a mínima ideia Sequer que não tinha feito perguntas Sobre mim Ou sobre o nosso relacionamento E depois não estava à espera Da resposta dele Porque ele não me disse E então foi uma surpresa E achei muito querido Principalmente dizer Que eu lhe trouxe Muita felicidade Porque isso é o que eu mais quero É fazer-o feliz E que eu me faça feliz amigo Por isso Achei muito querido Ele dizer-me isso E que eu lhe trouxe tranquilidade Porque eu comecei a pensar Tranquila Que o menos sou é tranquila Mas ainda bem Que lhe transmite tranquilidade Que eu sou a pessoa mais elétrica E ativa do mundo Ele é muito mais calmo que eu Mas gostei Gostei da serenidade Com o que ele disse Foi muito sincero Foi muito espontâneo E eu gostei disso Sem floreados Ele é muito assim E eu gosto disso Gosto muito disso nele Pureza, tranquilidade e felicidade São palavras que ela disse Já estou aqui com um bocado De uma inveja branca Coisa que eu vou te falar Não existe inveja branca Inveja sempre Inveja é péssima É? É Ah, então termos isso Inveja não existe branca Não, eu quero mesmo Eu quero mais vana Não, a palavra inveja É uma coisa com uma comotação horrível Tu podes ter um ciuminho Agora inveja não Inveja é sempre mal Mas pode ser aquele ciuminho bom? Um ciuminho pode ser bom Que bom que aquelas pessoas têm isto Eu também queria É como se diz nas relações Ter um ciuminho é bom Quando passa pelo outro patamar Já é péssimo Porque isso já é tipo Já não dá Mas um ciuminho Aquele ciuminho É porque se gosta de outra pessoa Também pode se sentir em relação a outras coisas Que é um ciuminho Porque a pessoa tem aquilo E gostava também Mas a inveja é logo uma coisa Que Ah, espera aí Então pronto Não há inveja branca Eu nunca digo Mas eu também quero Para dizer tranquilidade e felicidade É bom porque olha A inveja não é racista Fica a dica Fica a dica Se tens a dica Temos aqui um desafio Para te propores Ai Ai não Este é muito simples Conta Os outros que vêm mais para a frente Mas este é muito simples Vireado Vá lá Espera aí Estamos aqui Entros no estúdio Trabalha Que é para não dizeres Que não fazes nada Ok Então nós temos um site Não sei se é site Não é uma rede social LinkedIn Mas é direcionado Para as profissões Nós não temos não é nossa Nós não temos não é Infelizmente não Porque aquilo acho que a malta fez Fez dinheiro Pronto Alguém fez e nós o utilizamos Para consultar É isto Eu não estou Não estás Eu não estou Eu estou Por acaso Estavas Não sei Só para dizer Não é só para dizer Só para dizer Para ter aquela Artificativa Ah lindo Então Bárbara Fala sobre o teu percurso Olha querido Vai LinkedIn Está lá tudo Aquela fotografia da imobiliária Olha Eu tenho mais a qualidade Com o microfone Que eu não sei o que é Que eu não sei a fazer De repente O microfone parece estar Pois Vá-se olhar para onde Desparate-se Para o microfone Estava-te a olhar para o microfone Ai dele Ai dele Vá-se logo uma pera Vá-se logo uma bufatada Oh amigas LinkedIn LinkedIn Bem O LinkedIn Então é uma rede social Mas direcionada para profissões E há lá Uma profissão Que é O testador de odores O que é que achas que faz Esta pessoa Testador de odores Testador de odores Sim Para já não fazia a mínima ideia Sempre para aprender Ador Nós entendemos profissões estranhas Depois pedimos aos nossos convidados Não, não, não Existe É real É real Testador de odores Testador de odores Caralho Vou contratar essa pessoa Por causa dos meus parrofãs O que é que faz? O que é que ele faz? O que é que tu achas? Não sei Esse cara sou muito ingênua Sou amorosa Contém-me lá o que é que ele faz? Já pensaste em alguma coisa Só que não queres dizer Porque tu estás a dizer Que és ingênua e amorosa Pensaste em alguma coisa Menos Não, como eu digo Como o Ricardo diz Eu sou Iquidérrima 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 E mesmo que eu tenha pensado Tipo a inventar imensas palavras Mesmo que eu tenha pensado em alguma coisa Eu não vou dizer Por isso Não Mas digam-me lá Estás em um espaço seguro Diz lá Diz lá Vamos dar as mãos Diz lá o que é que faz um testador doadores Ai meu Deus Se é para dar as mãos Se é para dar as mãos Ai que horror Profissional encarrega Então vamos então parar às marcas Vamos então Mas deixa já Incómodo Profissional encarrega Distinguir as sutilezas De aroma Entre um bafo A transpiração Ou flatulência O campo de trabalho é amplo E vai desde as empresas cosméticos Até à pesquisa académica Para que saibas Empresas cosméticas Não é? Tem estes meninos empregados Pronto O que é que é Estamos sempre a aprender Sobre Nada Não é para comentar Agora nada Era para tu adivinhares Não quiseste Pronto Passou a oportunidade E tu me disseste adeus Curiosamente Não Não conhecia Testador de ador Não o conhecia Mas pronto Muito sucesso para esse senhor E que Consiga ganhar dinheiro Exatamente E que tenha boas fragrâncias Não sei Porque isto Nós só pesquisamos Pela profissão em si É verdade Mas eu vou pesquisar Um testador de adores Alguém que tenha mesmo Esta profissão Está a cheirar E vou-te Olhar para o horizonte Vou-te enviar Pode ir por falar Em cheiros Ganda gancho Ui Tu és um espetáculo Tu és um espetáculo A fazer Como é que surgiu a ideia Para criares a tua linha de cosmética Podemos lhe chamar Linha de cosmética? É assim que te fiz? Sim Sim Linha de cosmética Então isto tudo começou Porque eu sempre quis ter Uma marca minha Sempre quis ter um plano B Em relação à A representação E sempre pensei Ter um plano B Aliás eu nunca parei quieta Já me vi na área da restauração Já escrevi livros Nunca parei quieta Só na representação E tive sempre um plano B Mas queria ter uma marca minha E pensei em várias coisas E realmente Não estou no link de ir Como ensinou Dos cheiros Ainda Mas Mas o Ricardo Orienta-te nisso De cheirinhos Adoro É uma coisa que eu adoro Ter a casa muito cheirosa Adoro eu estar bem cheirosa Adoro cremes Acho que é onde eu gasto mais dinheiro Em cremes Em perfumes Eu gosto Gosto mesmo disso Sinto-me mesmo a cuidar de mim Gosto disso E faz-me sentir bem Muito mais do que a roupa Ou outras coisas Faz-me sentir bem E eu pensei Bem, por que não Criar uma linha minha Vou criar Desde miúda Que gosto muito De águas de colónia Mas normalmente As águas de colónia São sempre cheiros Muito de bebê Então eu pensei Vou criar uma água de colónia Com cheio de mulher E bastante femininos E pronto E criei Criei cinco aromas Só ficaram dois Um foi escolhido Pelas minhas filhas E o outro Foi escolhido por mim Que é assim Mais quente Cheguei E o outro é mais suave E as minhas filhas Fizeram o outro cheirinho Pronto Foi assim que surgiu Depois a seguir Eu como Desde muito nova Hidrato o corpo Todos os dias Depois do banho Porque tinha muito medo De ficar com estrias E vi isso E decidia-me sempre Ah, tens de hidratar Muito bem o corpo Tens de estar sempre a hidratar Então desde miúda Desde os 14 anos E realmente faz diferença Uma boa hidratação na pele E sempre custei muito óleo Só que o problema dos óleos É que tu ficas imenso tempo À espera que seque E normalmente mancha a roupa E ficas ali Imenso tempo Que eu gosto mais de óleos Do que de cremes Para já Porque é mais prático De pôr no corpo E gosto da textura E fico sempre Com o papel mais suave Só que era muito difícil Porque com a pressa Do dia a dia Muitas vezes não tens tempo Porque cara ali À espera que aquilo seque E então criei Aquilo que eu queria encontrar No mercado Foi um óleo De textura Seca Absorção rápida E que fosse altamente hidratante E que ficasse com um cheirinho Bom na pele Durante 6 a 8 horas Ou seja No fundo o dia todo E consegui E fiquei muito orgulhosa disso Pronto Fui eu para a fábrica E testei os produtos Tu é que fizeste tudo Sim Eu escondi tudo Claro que tive de ter uma pessoa Especialista Claro A apresentar-me O que é que eu poderia Eu disse o que é que custava Que cheirinhos é que custava de ter Foi-me apresentar Várias propostas E criei o produto E pronto E chegámos à fórmula final Que é a minha fórmula Não é? Que ele já está tudo registado É só o meu Aquele cheirinho Com aqueles ingredientes E pronto E criei a água de polónia E o óleo hidratante E ainda veio a mais produtos Que já estou a pensar em mais Claro que sim Já estou aqui em Ainda para lançar este ano? Ainda para lançar este ano Ainda para lançar este ano Ainda para lançar este ano Sim Mas eu gosto Gosto muito É uma área Que cada vez estou mais interessada Eu já crio produtos em casa É uma coisa que eu gosto Há pessoas que gostam de cozinhar E está aqui ali É terapêutica Parte de cozinhar Eu é parte de cozinhar cosmética Porque eu cozinho cosmética em casa Já fiz batons hidratantes Para os lábios Fiz uma data deles Com sabor a maracujá E é muito interessante Esta área da cosmética Pode-se fazer muita coisa em casa Eu gostava de ter mais tempo Se tivesse Se calhar fazia uma mini fábrica em casa Sem dúvida nenhuma Sem dúvida Quem sabe Um dia ainda na Babes Ainda tem uma fábrica Uma fábrica Cosmética E faz cremes A fábrica A fábrica Ai que horror Não me calo Estou a falar imenso Mas tu não vens aqui para te acalar Exato É um chat show É para tu falar A ideia é essa A ideia é o chat show Continuando Continuando porque não Sente saudades de fazer novela Porque eu estava até aí ouvido a dizer que é o plano B Portanto o teu plano A é a representação Não agora tornou-se o plano A Agora virou Agora virou um bocadinho sim Virou E qual é que a tua relação Claro que tenho saudades Eu tenho saudades de desrepresentar Muitas saudades Sou uma apaixonada E é uma coisa que eu faço desde muito nova Desde os 20 E não sabia que me ia apaixonar Porque apareceu na minha vida por acaso E foi um ótimo acaso Quando eu deixei de gravar Quando aconteceu não surgirem mais convites Já falei sobre isso publicamente Fiquei muito triste Senti-me muito desamparada Mas depois também tinha duas opções Que era ou entrava no processo de vitimização Ou então ia à luta E bora lá dar a volta E fazer outras coisas E pensar se calhar agora também tenho a liberdade De fazer outra coisa que eu gosto Só que ainda nem sabia o que é que custava O que é que eu posso fazer sem ser atriz Será que eu sei fazer mais alguma coisa sem ser representar E realmente foi um processo de desenvolvimento pessoal muito grande Durante o primeiro ano que não estive a gravar Tive que lidar com muitas coisas minhas e pessoais Inseguranças e autoestima E muita coisa Que tive que primeiro fortalecer-me E encontrar-me Porque eu no fundo comecei muito nova na representação Nunca parei Foram 23 anos Eu fiz 19 novelas Por isso eu só parei Novelas de princípio ao fim Não é? Com personagens de elenco Não principal Muitas vezes Mas do princípio ao fim Por isso eu parei só para ter as minhas filhas No fundo eu fui casada com a televisão E vivia Pronto 100% para aquilo Era as minhas filhas e a televisão Eram as prioridades da minha vida E pronto E só fazia aquilo Por isso eu não tive tempo Para cuidar de mim Não tive tempo Para saber O que é que eu gosto No fundo eu era mais personagens Do que eu própria E achas que este projeto agora Dos óleos das águas de colónia E o que vem ainda aí Acaba por ser Cuidares um bocadinho de ti? Também É cuidar de mim E eu sinto Poder-me dar a luz De ser livre Eu sou muito livre Hoje em dia Eu posso me dar ao luxo De poder escolher Aquilo que quero fazer E eu acho que isso é uma privilegiada E cheguei à conclusão Que ao invés de pensar E ninguém me chama E nunca mais vou trabalhar em televisão Penso exatamente o contrário Isso é uma privilegiada Em 23 anos eu fiz 19 novelas É imenso Foi muito bom Eu tenho que ficar contente Com esse percurso E não pensar Mas ao princípio não Não foi nada fácil Ao princípio só vai ver O lado negativo da coisa Mas hoje em dia Hoje em dia já me sinto Com outra estrutura Sinto-me muito em paz Com as minhas escolhas Sei exatamente aquilo Que não quero Gostava muito De voltar à representação Mas hoje em dia Sou sincera Com um papel Que me motivasse E que eu gostasse mesmo De fazer Eu adorava E já disse isto também publicamente Eu adorava fazer de vilã Eu não sei porquê Mas devo ter um ar amoroso Porque ninguém me chama Nunca te chamaram Para fazer de vilã Eu acho que estava Uma ótima má Mas era uma coisa Que eu gostava muito De fazer Mas estou muito confortável Com a vida que tenho Hoje em dia Muito confortável Tenho um tempo Tenho um tempo E isso o valor E isso às vezes é importante É muito importante Olha vamos estender A passadeira vermelha Agora parecia Liliana Campos Vamos estender Eu senti a voz Beijinhos Liliana Beijinho Eu ia-te perguntar O que é que te levou a aceitar E o que é que te levou a sair Mas eu acho que tu já falaste disso Portanto não vou Não vou Não te vou fazer essa pergunta Ai não? Não porque tu já disseste isso Não por acaso Nunca me perguntaram O que é que me vou aceitar Já fui muito criticada Já fui muito criticada E porque ela aceitou E agora saiu E que disparate Então explica-nos lá Porquê que aceitaste Eu adoro desafios Eu gosto de ser desafiada Nunca me imaginei Ir para um formato Como a passadeira vermelha Nunca Só que eu quis pegar Se calhar num lado Mais Eu sou muito positiva E tu conheces E sabes que eu sou bastante positiva E gosto de tirar sempre o melhor Das situações Das pessoas Levar tudo para um lado Muito positivo E eu achei que isso era possível Eu fazer isso na passadeira vermelha Mas Não é Mas não é E como não é Eu não Eu não Eu não me identifiquei E como não me identifiquei Foi uma experiência interessante Gostei muito de lá estar Foi muito bem tratada Por todos os que estão lá a trabalhar Não me identifiquei E acho que quando a pessoa Não É o que eu estou a dizer Já acho que é um ponto Na minha vida Que posso me dar ao luxo de escolher E aquilo foi uma experiência Eu quando aceitei disse isso Vou aceitar como uma experiência Não sei se me vou adaptar ou não Mas Mas quis experimentar E experimentei E achei que não fazia sentido Eu estar ali Não me encaixava ali E eu tenho que estar feliz E não estava E pronto E por isso é que sim Foi esta A decisão Há algum colega teu que destacasses Pela negativa Por exemplo Nós perguntamos isso A outras pessoas que vieram cá Mas também não vou falar sobre isso Mas Eu como eu te digo Eu também não gosto muito De puxar pelas coisas negativas Acho que Foi tão forte a parte positiva Que o que teve de menos positivo É completamente indiferente Porque eu trouxe coisas muito boas de lá E tenho recordações ótimas Mandei muitas gargalhadas Que é o que eu gosto Gosto-me de rir muito E foi bom Eu gostei de Eu gostei muito do ambiente de lá Gostei de estar lá Eu não me senti Acho que há pessoas que têm perfil mesmo para aquilo E acho que eles têm o mesmo jeito para aquilo Eu não tenho E não me senti nunca Assim 100% confortável Houve alguém que disse Posso dizer? Não há problema Mas houve alguém na CMTV que disse Podemos falar à vontade Acho que foi o Adriano que disse Que eu nunca me senti 100% confortável Ele tem razão Eu nunca me senti 100% confortável Mas também não quis desistir lá Quis esperar Ver se realmente Será? Que gosto? Não me identifiquei muito E pronto E saí E agradeço a oportunidade Mas vou pôr outros voos Vou pôr outros voos É um legítimo Eu acho que sim Que se deve experimentar Desafiar-me-nos sempre E acho que sim Que fizeste muito bem E poder experimentar Seres-me prelegiada Poder experimentar Claro Uma prelegiada Exato que sim Houve muitas pessoas Que não perceberam Fizeram disto Talvez um bocado Mas faz parte As revistas Dramatizarem sempre um bocado A coisa E ela foi sempre Bem Também achei genial Dizerem que foi por causa do João Que saiu muito simples Também saiu essa notícia Que o João Te teria pedido Para Para sair isto É estranho Porque assim Mesmo Mesmo que houvesse Alguma conversa Que não houve Mas mesmo que houvesse Alguma conversa Para já Eu nunca iria dizer isso Porque era uma coisa nossa Mas isso não é de todo Verdade Acho que o João E já me disse Pelo menos ele já me disse isso Tem a maior confiança E apoia-me nas minhas decisões E está ao meu lado Como eu estou ao lado dele Nem é do feito dele Algum dia pedir-me Para eu sair da passadeira vermelha Tipo Isso nem faz sentido Nem sei onde é que saiu O que me faz confusão Hoje em dia É Eu não me importo Que exagerem Nas notícias Por causa sempre exagero E vendo estes títulos E não sei o que Faz parte E eu percebo isso Já estou nisto há muitos anos E percebo Agora Mentira Eu não sei de onde é que surgiram as mentiras É mesmo estranho Porque isso é mesmo totalmente mentira Não teve nada a ver com o João Nem porque eu vou viver para a herdada Isso é tudo Isso é tudo Mentira Porque eu estou cá Tenho a minha filha Também Falam muito da luz Mas eu tenho outra filha Que tem sete anos Não é? E que tem a minha vida Toda enraizada cá Por que é que não nos deixam só namorar? Não é? Não deixem-nos namorar Não deixem-nos namorar Oh filhos, calem-se E deixem-nos Exato Oh filhos, calem-se É uma coisa que as pessoas Ficaste com bons amigos ali na façadeira Fiquei 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 com bons amigos Mesmo Foram muito queridos Muito queridos Comigo Mesmo nas alturas mais Delicadas Não é? Porque estava-se a passar Toda larida à volta De Mais isso Porque Aconteceu Não era suposto Saber-se da relação Com o João Tom Sede A maneira como lidaram Com a situação Foi Porque também era uma situação complicada Não é? Porque aquele programa vive disso Sim E de repente Eu é que estou ali Num bloco Tu és a notícia Não, a sério Mas essa parte Eu acho que eles conseguiram gerir E foram muito Corretos comigo Na forma como geriram A situação E pronto E tentámos Da melhor forma Não foi confortável Para mim muitas vezes Não foi E assumi isso Mas não por culpa deles É por causa do meu feitiço O meu feitiço E como eu digo Hoje em dia Não tenho problemas Nenhum Em falar Sobre a minha relação Falo aquilo que quero falar Mas o meu grande problema opressivo É porque as minhas filhas Não sabiam Pronto Pois eu lembro Foi essa a questão Muito bem E agora vamos Agora Ai ai A nossa maravilhosa rubrica O Filhos Falem Agora vamos falar O Filhos Falem O Filhos Falem Porque ninguém a deixou Assumar-se Nos corpos Não faço o que eu quero Estou bem cara Ora bem Seis perguntas Queremos seis respostas rápidas Ou não Se não quiseres responder Tens seis sensações À tua À tua esquerda Ao teu lado esquerdo E se te recusares a responder Não faz mal Não faz mal Ela é esperta Não Aquela ela já não vai poder Não Aquele já não Calce Ainda tem Calce Não Agora é o Filhos Falem Se gostes que ela vai responder Pelo menos a uma Então vai Faz a primeira Não faz a primeira Ai já estou nervosa Faço eu Ai Preparada Não Já te confundiram na rua Qual a senhora abriu? Já 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 E depois aperceberam-se Que tinham feito isso Não Tu 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 Se tivesse agora Algum pedido de casamento Aceitavas Eu adoro o genérico Se tivesse algum pedido de casamento Algum Algum Passas ali no corredor Alguém É Então Então Queres casar comigo Algum Vais ver tanto Vais Ou vais responder Isto é suposto ser rápido Já foste a que demorou mais tempo na rúbrica Sem dúvida Não foi Agora já estamos Neste momento está tudo em suspense Então vá O que Eu Estava ótimo Estão mal isto Só a pergunta Já esfregaste o João Com os óleos da tua marca Ai Pai isto vai dar títulos Até dizer chega Atrevidíssimo Vá a árvore Norte Não há esfregos Esfrega Com a rúbrica Mas depois a malta Vem ver o programa Podes não ter esfregado O homem com os óleos O João já experimentou E é fã Pronto Está respondido Próxima Tens neste momento Alguma proposta De algum canal Não olhes para mim O que é que está a acontecer Com as minhas perguntas O que é que eu faço com esta pergunta Acho que vou ter que Só as minhas é que não respondem Não vou responder Vai ter que ser Vou ter que responder Feitiozinho Posso sugerir Não vou sugerir Penalti 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 Não pode ser assim Que nome gostas mais Para uma criança Amor Ou Valentino Ai vocês Ricos Luz e flor São os meus preferidos Lindo 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 Última pergunta Gostas de pessoas Que dão dois beijinhos Gosto muito Gosto muito Pessoas que dão dois beijinhos Eu dou um beijinho Por regra dou um beijinho Mas é assim Acontece muitas vezes Eu vou ficar pendurada Porque como não quero ser mal educada Dou sempre dois beijinhos Para não deixar outra pessoa pendurada Mas eu dou um beijinho Mas para as pessoas Não ficarem penduradas Eu vou para dar dois Não é? Mas gosto Gosto de pessoas que dão dois beijinhos Isso é só uma questão de Sei lá Praticidade Sim Não É que se forem 20 pessoas São 40 beijinhos Odeia a gente mal educada Agora Dão dois beijinhos Se forem bem educados Não, tudo bem Fantástico Foi o O Filhos Falem Desta semana Com Bárbara Norton de Matos E agora é tu bêbada É sempre diferente Sempre diferente Estamos de volta Com Bárbara Norton de Matos Epá Eu agora até me senti O Ricardo Costa Bárbara Norton de Matos Que aqui com os Produtos da Marcavela Eu estava aqui a analisar Isto é maravilhoso Gostas? Na toalete Água formada de jasmin E tu não és nada Eu sou ou não Ficavas assim tipo Eu conheço-te? O óleo Não tinha cheiro Pois é Também acho que É mesmo bom O óleo corporal Também gosta Também gosta Esse cheiro Olha mas espera aí E tu também é de jasmin? O meu é de jasmin O óleo corporal Não É de... Esse é o que foi com os filhos Colocai Colocai Eu não sei falar Eu estou com o Serenity Que é de jasmin Jasmin E aquele é orquídea Serenidade Que eu preciso muito Ah é orquídea Pois é É orquídea Olha que esse é o óleo Lá não ponhas muito Isto é óleo Não é só um 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 óleo Pois tens que sair à noite Está hidratada a mãozinha Tens é que tens que pôr isso para o lado Porque isso deve ter uma Um pouco de segurança Olha eu já a estragar caixas Tens de estar aí à espera Que isso... Eu acho que é isso Às vezes... Pronto Já está um bocadinho É eu estava com um pouco de receio mais Depois Deixa cá ver Mas cheirem, cheirem Podem dar a opinião Não Está muito fixe Olha bem O cheiro é bom O cheiro é bom Gostas do cheiro? Tens um programa para fazer Mas... Desculpa O que é odiar-nos? É mas o... Depois isto dos óleos De repente... Ah é ótimo É bom não é? A cheirinha É Muito bom Que bom Eu estou a aproveitar mesmo Para hidratar o nó dos dedos Quando lá em cima Na serra Muito vento e etc Estão para aros Extremamente desagradável Aí por acaso hoje com os óleos e tudo Estamos a dar tudo Estamos a dar tudo Joana Vai Não Torce por nós Peraí Torce por nós Deixa-nos Já percebeste a ideia Deixa-nos É ótimo Deixa-nos Está muito fixe Olha Nós todas as semanas Vamos ao Reddit Que é um fórum De discussões variadas Uma página de Conselhos amorosos E portanto Todas as semanas Trazemos um pedido Alguém que está a pedir Um conselho amoroso Que está a passar uma fase Enfim Menos boa Da sua relação E portanto Vamos dizer O que é que este utilizador Que é o Rei Loca Esta página Desta semana É uma página portuguesa É Casual PT Estes Usuários Existem São pessoas reais Que lá estão Sobre 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 Como é que isto se chama? Porque anda lá Eu estou a fazer uma cena Esta coisa A roupa Rei Loca Reddit Reddit Há o at At Rei Loca Sim, mas o usuário Isto não tem o nome É o utilizador Sim, o seu utilizador É o username Username Era o que eu queria dizer Mas estou cansado Bem Então diz o Rei Loca Oito meses sem sexo Por falta de líbido Por problemas de saúde A minha namorada Não quer sexo há oito meses Porque não se sente bem Consegui convencê-la A fazer terapia Mas nunca a pressionei E tenho estado sempre A seu lado Eu adoro este detalhe Consegui convencê-la Mas nunca a pressionei Essa é ótima Temos que conversar sobre isso Rei Loca Ontem notei uma diferença No seu estado emocional Eu estava a cozinhar Quando ela entrou em casa E me perguntou Se eu queria sexo Como é óbvio Eu disse que sim E avançámos Ela disse-me Que se poderia sentir mal Durante o ato E que poderíamos ter de parar Senti-me inseguro E não consegui ter orgasmo Depois de tanto tempo Foi como se não soubéssemos O que fazer um com o outro Abraçámos E falámos sobre a relação E o que fazer para voltar a ter sexo Como podemos superar isto Alguém tem algum conselho? Que amor Algum óleo Algum óleo Não, dizem que o óleo O irreverence já não disseram Que é afrodisíaco É outro Porque por cima é logo o teu Da cá Da cá Aquilo tu diz Ai gostei Ai gostei Já disseram Eu recebo muitas mensagens A dizer Que o óleo Não é este Faz milagres Então dá um teu Então vá Podes ficar com o jasmin Que tu não precisas Já acho que Mas olha Acho muito bonito Eles falarem E conversarem Sobre o assunto Agora eu Vais-me perguntar A mim Que conselhos é que dás Ao arroba Sou péssima Essas coisas Sou péssima Sendo que o rapaz Está há oito meses A ser paciente Eu gosto de dar conselhos De coisas que já Aconteceram comigo Não é? Isso nunca me aconteceu Por isso eu não sou boa Para aconselhar Isso nunca me aconteceu Espetáculo Para quem não queria Barangas nas revistas Ainda bem que não te sucedeu Mas olha imagina Como numa das tuas personagens Ela ardeu bastante Com essa Que vão aparecer nas revistas Nunca fizeste uma psicóloga Uma psicoterapeuta Uma psiquiatra Não Por acaso não Ou alguém que tivesse Sonegado de sexo Por oito meses Oito meses sem sexo Imagina Basta não estares numa relação E seres uma pessoa séria Por que é que estás a gritar Olha aí Porque estás bem nervada Espera aí Mas miga Espera aí Tu estás numa relação séria Mas durante oito meses Basta estares numa relação séria Basta não estares numa relação séria Quer dizer Numa relação Pronto Sério ou não Enfim Vamos deixá-lo Vamos deixá-lo Escuta-te lá Oh Ricardo Quando te fartás A mim vai Não mas diz lá Oh querido Oh querida Se nós estiverem numa relação E não estiverem com ninguém Durante um ano É muito fácil não terem sexo Durante um ano Também Mas numa relação A não ser Como a nossa última convidada disse Vão tendo manutenção Uma relação oito meses É complicado Mas é assim Também está aí um problema de saúde Não é? Sim Pronto Esse aí já mete um assunto Um bocadinho mais sério Só um problema de saúde É diferente Mas eu não percebi Se o problema de saúde É dele e dela É dela Não é dela É dela E ele teve às pernas oito meses E depois tentaram Depois de oito meses E E será Pela descrição Será Há algum problema Do foro psicológico Pois É que ele depois teve dificuldade Ele próprio Para não conseguir É um assunto complicado De se resolver É assim Se for oito meses E estiver tudo bem Estranho assim Grave Não é? Se está tudo bem E não fazes durante oito meses Numa relação Qualquer coisa Está mal Não é? Agora aqui não Outras questões Não é? Se há qualquer coisa Aqui que não está bem de saúde Tem que tratar O único conselho que eu posso dar É tratar E a comunicação E de forma séria Sim E tratar isso de uma forma séria Estamos aqui a brincar Mas é um assunto sério Não a brincar Mas falando a sério Claro Nós falamos sempre Tanto é comunicação Comunicação E tratamento E tratamento E irreverence Também pode ajudar Que é o óleozinho Cheira bem Isto cheira bem Basta o óleozinho Basta o matos.pt Compre Estreguem-se Esfreguem-se Esfreguem-se Gostavas de ter mais filhos? Esfreguem-se Não Não Mais filhos Não Não gostava Não quero Está bom Está bom Está bom Fechou a loja Não, quer dizer É assim Fechou a loja Eu não gosto dessa expressão Mas é verdade Fechou a loja Por acaso foi horrível Não é assim o caso Fechou a loja Não é coisa Loja da papo Pois Mas não é uma expressão Que se diz Muitas vezes Sei lá Não é Tens razão Fechou a loja Mas eu não gosto Muitas vezes Quando disseste Fiquei tipo Não Mas depois pensei Não Mas depois vou achar Que não Não Filhos Assim estou a caminho Estou quase a fazer 45 Ah isso é Eu sei que hoje em dia Teve 52 anos Ora tenho uma grande amiga minha Em Benavente Havânia O primeiro filho que teve Foi aos 40 A 41 Desculpa lá Não sei se estiveste aos 40 Ou aos 41 Ela é a espectadora Eu acho Eu acho Lindamente O primeiro Acho lindamente Agora eu vou te dizer uma coisa Eu fui mãe Aos 27 E depois aos 37 E Hoje em dia Eu tenho tanto sono E fico Tanto sono Eu também Tanto sono Tanto sono Tão cansada E sem energia Só de pensar Noutro filho Esquece Não dá Já não tenho energia Não tenho Não sei Não sei se é da idade Não sei o que é que se passa Não tens aquela coisa De dizer Olhares para um homem Faz-me um filho Não Isso já não Faz-me tudo Ali de repente Sais no corredor outra vez O mesmo do casamento Ouve lá A maturidade também traz-te Que essas coisas Já não se sai assim Ou é muito bem planeado Ou então Não Se fosse Vinha agora Não Não Tinha que ser Não Está bom Está bom assim Tanto tenho duas filhotas Assim como super realizadas Olha e voltando às novelas Ou novela, teatro Vale tudo Novela, teatro, cinema Qual foi a personagem Que menos gostaste de fazer Que tu te sentiste É pá Que tu mesmo fora de pé A que eu me perguntava Menos Menos gostei Foi a última No Amor, Amor Foi que eu menos gostei Estava ruiva Estava ruiva Foi que eu gostei menos de fazer Sem dúvida nenhuma Veja, agora Qual é que gostaste mais? Desculpa A que gostei mais Foi a Nazaré Na novela Nazaré Fazia de Sofia Violência doméstica Com o Rui Unas Foi que eu mais gostei de fazer Ah, eu lembro disso também Foi a personagem Que eu mais gostei de fazer até hoje Foi uma violência Psicológica para mim Para ele também Mas eu mesmo que fazer terapia Mas foi um papel muito forte Por causa Deixa-me só apagar nisso Que estás a dizer Porque eu acho que o público Não tem noção Quando vocês têm que interpretar Essas personagens Que são marcantes pela negativa No teu caso Violência doméstica Que às vezes O incómodo que vocês têm É tanto Que vos leva a procurar Confessar a seguir Porque as pessoas lá em casa Acham que Não, não é É assim Como eu já disse muitas vezes Eu como atriz Eu tenho que sentir Tenho que sentir Não consigo Ter técnicas Para Não sentir Ou utilizar Outro tipo De ferramentas Que acho Igualmente válido Agora eu tenho que sentir O que é um desgaste muito maior Para mim Não é? Porque eu tenho mesmo Que sentir O que está a acontecer Porque senão Aquilo não me sai Nunca passei Por nada Do que a minha personagem Passou Graças a Deus Mas A quantidade De mulheres Que falaram comigo Na altura Que eu estava a fazer Essa personagem E tudo aquilo Que elas me contaram Pois é A este papel Um bocadinho As pessoas sentem-se próximas E depois Têm uma confiança E passam para nós Todos os problemas Que têm na vida E contam-nos coisas Porque eu ficava Aquilo mexia mesmo comigo E mexeu de tal maneira Que me ajudaram bastante Para o papel Porque eu senti A dor delas Ao vivo Na rua Como contavam Como por mensagens Ou por Mensagens faladas Foi um papel Muito complicado E era muito difícil Chegar a casa E desligar-me Dificil Também há esta coisa Ah eu desligo Eu não me desligo Porque também é difícil Eu chego a casa E não me consigo desligar logo Eu não consigo Sair das gravações E desligar Muitas vezes Não iam logo para casa Isto não é uma desculpa Não, estou a brincar Mas Mas As a partes Comenta-as a partes E depois chega Lindo Entrevistados assim É para pensar E ver o que eu levarei tempo Mas Muitas vezes Tinha que Parar Bia a minha cervejinha Que eu gosto muito De beber uma cervejinha Eu adoro Cereais Bia a minha cervejinha Uma só Bia uma cervejinha E ficava ali em processo Para me desligar Para depois ir para casa Mãe Para a tua vida Para a minha vida Sim Mas É difícil Para mim foi difícil Durante estes 23 anos Como eu te disse E como eu vos disse Muitas vezes Perdi-me ali No Quem é a Bárbara Aqui no meio De tantas personagens E desliga Desliga E ri Chora Jora Rir E por um dia Aquilo é É um bocadinho Estamos sempre a brincar Com as emoções E é um bocadinho perigoso Estamos sempre a abrir gavetas E depois as gavetas não fecham Como deve ser outra vez E aquilo fica assim Entreaberto E depois tu não resolves E vais para outra personagem E depois rir E depois chora Enfim Ao final de tantos anos É óbvio que Que não foi fácil Estruturar outra vez A minha cabeça E manter a minha sanidade mental Por isso mesmo É que acho que é muito importante Terapia Eu sou muito apologista E já falei isto muitas vezes Terapia Para toda a gente Mas para nós É muito importante Sermos acompanhados Para um psicólogo Acho mesmo importante Eu sou o mais defensor Disso Mas As pessoas Eu acho que está melhor Às vezes não querem ouvir Eu acho que ainda Também há muita gente que diz Ah eu não preciso Eu resolvo sozinha Sim mas não Com as minhas amigas Mas é que não é Não é Tem mesmo E é muito chato E é muito desconfortável Temos que ir Fazer terapia Não é uma coisa confortável Passamos por vários processos E processos que uma pessoa acha que Ah isto não serve para nada Mas serve E acho mesmo importante Para mim Foi importantíssimo Minha vida deu uma volta gigante E acho que foi muito graças à terapia E realmente começa mesmo Com o trabalho nosso interior E de que as coisas acontecem cá fora Sem dúvida nenhuma Foi mesmo começar por nós Olha Importantíssimo Esse teu testemunho Mesmo Mesmo Já falamos aqui coisas seriíssimas A violência doméstica Que não E vamos E vamos E vamos continuar E agora vamos à parte Que o Viriato odeia Que é quando eu digo Estamos a chegar ao fim Já Ele diz isto Que ele acha que eu não tenho que informar As pessoas Que estamos a chegar ao fim A malta já zerpou Mas eu não zerpou nada Como uma convidada destas Eu gosto que informem Eu sou pela informação Pela transparência Nenhum me curte Ó querido Pronto Ainda bem que és tu o que estás a dizer Eu não queria ter que dizer Aquilo que é óbvio Não Ele está a dizer que gosta A sério É assim tão óbvio É nada Olha vamos te pedir que contes Para finalizarmos aqui Esta nossa pequena Grande conversa Vamos te perguntar Se tens alguma história desconhecida Nós gostamos sempre De histórias profissionais Que sejam desconhecidas do público Que o público não conheça Sei lá Que se tenha passado num casting Num bastidor de uma novela De um filme Ou com algum colega teu Ou eu venho já ter pensado Que as 8 é tramado Porque na altura nunca me lembrar E depois saio daqui E digas Aquela história é gigíssima É sempre assim É sempre assim Ou com alguma coisa do trabalho Sim Uma história de bastidores gira Um casting tenha corrido mal Um beijo técnico Que alguém Tenha esquecido De levar os dentes Beijo técnico Beijo técnico Não vamos 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 Então é bonito Alguns que não correm Tão bem como outros Não é Não é Não faz parte Tu já beijaste O beijo técnico Claro O bafo Mas a beijar Eu não ia ser tão agressivo Mas também pode ser o bafo Podes referir a nível de bafometria Também é horrível Mas também é Bafometria Ou então a malta que vai comer Que vai comer cebola antes E depois vai muito despreocupado Olha vais almoçar Vais comer cebola É para eu comer também Para ficarmos imunes Ou então Ah eu digo logo Então vou de sempre pastilhas Aquele cebola Não cebola Não quis Portanto Pois Ah estás a fazer muita publicidade Pois estou E não pago Não querem pagar Estamos a precisar Agora de repente O que é que é isto De repente Para ver se passamos publicidade Não é assim Eu tenho de falar também Dessas coisas Porque achaste um bocadinho Então essas não contam Uma história assim Curta e gira É assim O que eu posso dizer É que o meu primeiro caso Sem todos Foi um acaso Eu fui fazer companhia À minha prima A minha prima É que foi fazer o cacinho E quando estávamos lá Perguntaram-me Se eu queria fazer E eu dei o nome Da minha mãe E não dei o nome do meu pai Já agora deixa ver se Pronto Não queria Estava naquela fase também De um bocadinho De Tem que ter uma valora E não é só Se por ser filha De quem só E não sei o que E já que não é uma coisa Que eu queira muito Deixa lá ver se Se cola Se cola E fui fazer o cacinho Estava cheio de areia Tinha vindo da praia Tipo sem noção Sem noção Cheio de areia Quase de biquini Bem agora é um clássico No meu Instagram Mas na altura não é Pronto Mas estava cheio de areia Acabou-me todo despenteado Tipo sem noção nenhuma E fiz o cacinho Fiz o cacinho Na altura Que toda a gente ficava muito nervosa Que era com o Ricardo Pereira O Ricardo Pereira Que estava a dar a contracena E eu nem sabia quem era Eu não sabia quem era Que foi bom Porque assim não fiquei nada nervosa Eu não estava nada nervosa Porque não era uma coisa Que eu quisesse muito Eu fui Daquela E fui fazer o cacinho Entretanto Eles disseram Ah gostámos muito Vamos dizer qualquer coisa Em breve Mas são amorosos Estão a dizer isto Que dizia toda a gente Simpatia Amorosos Quando me chamam Amorosos Exato Muito beta Mas se eu sou beta assumida Não vale a pena Estar a tentar disfarçar Tente a disfarçar Durante tantos anos Eu pensei Ai que estupidez Mas para quê? Para quê? Olha para quê? Eu achei super fofo Já estás? Já porro Mas tem um lente de janto Está um betinho de cascais Está Já fala Fala perfeito Diz Como é que ele diz? É a gozar É a gozar É a gozar Está comigo Bom Pronto Essa história engraçada De eu não estar Nada a contar De ficar bem Quando eles me telefonaram Foi um sheetex Lá em casa Até porque ainda eram Aqueles telefones de casa Aqueles antigos Sim O preto Tinha que esperar E nós ali E o telefone toca E a minha prima toda Contenta achar Que pronto Que podia ser para ela E não era para ela E foi para mim Que fui chamada E pronto É uma história engraçada Porque eu não estava Nem nada à espera De ser chamada E pronto E quando negociaram comigo O cachê Nem negociei Já nem negociei Eu quando o havia O ordenado na altura Imagina Com 20 anos Estava a estudar na faculdade Que continuo em faculdade Mas só por Fiz-lhe por exame Porque comecei a trabalhar Que nem uma louca Não é? Mas quando eles me falam Diz-lhe logo sim Logo O que é que é para fazer? É para fazer o pino? Diz-lhe logo sim Lá fui eu E nunca mais parei Nunca mais parei Até hoje Até hoje Até há dois anos Até há dois anos Feliz coincidência É verdade Sim, és lá com a tua prima Que provavelmente não se lembra Do episódio Com tanta felicidade Lembra-se E falamos disso Nós somos muito amigas Quando recebo o telefonema Não, olha Ela teve uma reação Espetacular Ficámos a noite toda As duas A ajudar-me E bora repetir E bora repetir Porque eu dizia Não, não consegui segurar isto Ela vai-se conseguir Eu ajuto Eu ajuto Eu ajuto E ficou ali comigo Nós vivíamos juntas Na altura E ficou ali comigo Quase a noite inteira Para me sair bem No casting No dia a seguir E olha Principalmente tenho que agradecer A minha prima Mariana Um beijinho à Mariana Sim, quanto mais prima Mais sei carinha Não era isso que ias dizer Mas Porco Eu disse o que disse Bem, já vamos com o programa Mais longo da história Vamos chegar ao fim Tinha que ser Para a semana cá estaremos Não fazemos A mais pequena ideia com quem Não sabemos mesmo Até agora temos tido Convidados como tantos Coincidência Mas eles depois Olham para o Viriato E enfim Minha querida Muito obrigada 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 E novidades em breve Novidades em breve Tu és amorosa Tu és amorosa Tu és super amorosa Tu és amorosa Exato Não, peraí Exato 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 Já a minha filha também faz Beijinhos, abraços Até para a semana Obrigado Beijinhos Está feito Muito bom Exato Exato E eu vou pedir a peça E eu vou pedir a peça Tô Is